Arturito, falei mano? Falei pra você segurar a câmera que eu tinha uma surpresa. Chegou mano. Chegou o Autozama. Você lembra? Agora vamos fazer o negócio que eu queria fazer. Quer subir esse carro, vamos dar uma olhada nele. Olha aqui mano, tá aqui o Autozama, um memo. E aí, tá com saudade? Cacete, é estranho olhar esse carro depois de alguns meses. Olha aí mano, é o carro. Deixa eu fechar aqui. É o seguinte, esse vídeo não tem roteiro, a gente vai gravar ele agora, acabamos de receber o carro. Na verdade eu descarreguei ele do caminhão e eu escondi ele. Eu falei, vou chamar o Artur, fazer uma surpresa pra ele. Falei, a gente vai gravar uma Ferrari hoje. Aí ó. E, lógico, o que eu quero fazer agora é fazer um levantamento do carro. Levantamento mesmo, a gente faz levantar ele no elevador e eu vou dar uma... Eu não vou fazer exatamente a inspeção que eu faria, né? Porque hoje é sábado, tá de noite. Mas cara mano, vamos entrar nesse carro, vamos relembrar algumas coisas. O cheiro, o cheiro, Artur. Você vai entrar aqui, você vai... Faz quanto tempo você não entra no Autozama? Desde quando foi... Quanto que a gente fez o... Faz um ano mano. Vamos relembrar um pouquinho as coisas aqui antes. E a ideia aqui é preparar esse carro pro Avangard Experience. Na verdade, a ideia é lançar esse carro no Avangard Experience. Então provavelmente vocês devem ter visto aí o vídeo de lançamento dele lá. Só que assim, eu pretendo ir com ele dirigindo pra lá, né? Eu nunca tive a chance, né? Na verdade, quando a gente tava lá em Houston e a gente falou que deu problema na correia, a gente falou... Ah, o Darren que ia ajudar a gente lá no MSR, né? Pô, o Darren tem elevador e tal, não sei. Pô, vamos levar lá e eu já faço aquela... Tava planejado um vídeo de revisão do Autozama, assim ó. Falei, eu vou fazer uma inspeção desse carro com elevador, com ferramenta, etc. Não é quem disse que deu pra fazer isso aí. O cara me atendeu no macaco lá, de uma maior boa vontade, ajudou a gente. Se não fosse ele, eu não teria completado o percurso. Mas desde que eu comprei esse carro há um ano atrás, eu não sequer levantei ele no elevador. E várias coisas que estão escondidas aqui, que eu não sei como é que estão, né? Então, é mais ou menos um pouco da ideia também desse vídeo, além de fazer os... Remember? Olha o Autozama, Turzinho! Tá aqui, mano! Em Terras Brasiles! Yes! Nossa, e como, mano... Como o carro tá judiado, velho! Como esse carro tá judiado, velho! Nossa, tá tudo oxidado, velho! Vem junto comigo de perto, que eu vou agora botar um olhar crítico. Apesar que não tem luz pra isso, mas... Bora, bora fazer um olhar crítico aqui do Autozama. Bom, é isso que eu vou discutir agora, né? Como é que a gente vai fazer... Que tem muita coisa pra fazer nesse carro, né? Lembrando, esse aqui é um carro que veio direto do Japão. Ele era, ele tava no Japão até 2020 ou 21. 20? A gente foi pra... Agora ele tá em 24, a gente foi pra 23, certo? Esse carro tá até 2022 no Japão. Aí foi importado no início do ano de 2023 pros Estados Unidos. É registrado, etc, né? E aí a gente comprou esse carro num leilão. Enfim, foi uma emoção. E uma loucura, porque a gente sequer tinha visto o carro, né? Enfim, fizemos toda aquela viagem que vocês viram. Aí quando a gente chega no carro, a gente tava esperando um carro de 1992, do Japão. O Japão, curiosamente... Será que a gente tá com esses documentos aqui ainda? Curiosamente, o Japão... Cara, cadê esses documentos? Será que vieram com o carro? A gente tava com todos os manuais. Olha as correias, mano. Cara... Cara, isso aqui é a primeira vez que eu puxo... A gente não filmou isso, velho. O que que tem aqui dentro, velho? Será que é desse carro, mano? Parece que é, né? A gente nunca tinha puxado isso, né? Olha as ferramentas. Chave de vela. Um alicatinho. Chave de... parece o BMW, cara. Chave de fenda invertida. É isso aí. Phillips e fenda. Uma 10 e uma 13. Não, 13 não. O japonês não tem 13. É 10 e 8. Forjada. Forjada. E... A chave de roda. Olha o tamanho da chave de roda, irmão. Deixa eu ver se é do AutoZen. É, vai ter que ser, né? Não pode não ser. Hã? Calma que eu ainda vou tirar essa roda hoje. Então, o que eu queria dizer é que os carros japoneses, eles passam por revisões anuais. E são revisões feitas por um órgão lá. Não sei se é do governo ou não. Eu acredito que sim. Mas pra você fazer licenciamento. Tem umas inspeções e os itens do carro são classificados, né? Freio, fluidos. Entre outras coisas. Isso aqui tava aqui ou aqui? Acho que isso aqui tava aqui, né? E aqui deve ser o lugar do manual. E ele veio com um histórico interessante, né? Eu mostrei lá no Clube de Membros. O pessoal de Clube de Membros já viu uma... Ah, e tem o Manual do Carro, né? O Manual do Carro é um... É um livro em anime, né? Tem uns bonequinhos assim que... Que explica... Ah... Cuidado pra você não entrar ainda debaixo do carro e morrer. Aí tem os desenhos. Ah... Enfim. Vamos começar pela dianteira, vai. Aqui é o nosso... O nosso mote aqui. Então, ó. Dianteira... Já dá pra ver que o carro tem... A gente tava com uma... Essa aqui é uma versão AMG do Mazda, né? Que é a Mazda Speed. E tem a Black Series, que é a... M1012. Que é uma divisão lá da Mazda de... De performance. E esse aqui ele tá com o Mazda Speed. Então a gente tem esse capô. Que não é original. E é um capô de fibra. E aí eu vi esses capôs vendendo lá no... No espécie do... Do marketplace dos caras lá, né? No mercado livre deles. Eu vi esses capôs. Você vê aqui por baixo. Ó... A gente vê a estrutura original do capô. Onde parafuso as coisas, né? Aqui com essa... Com essa lata. E por cima os caras botaram essa aqui de fibra. Então isso aqui na verdade é um aftermarket. Aí eu tava pensando em mandar fazer... Já que é, né? Mandar fazer uma de fibra de carbono. Mandar fazer. Ou fazer, né? O problema é que o molde é grande aqui. Na verdade assim... A história da fibra de carbono é verdade, tá? Eu... Eu estou... Como as dimensões são reduzidas desse carro. Eu estou pensando em fazer a fabricação de alguns componentes em fibra. Nesse carro. Mas eu tô só pensando, tá? Fazer é outra coisa. E aí você olha a pintura disso aqui. E a pintura tá muito mal feita. E não é só na peça de fibra que não é original. É também no plástico aqui do paralama dianteiro. E a gente vê que assim, ó... Tá... Por baixo da tinta tem uma contaminação. Tá mapeado. Cara, esse carro... A gente acha que não era o objetivo. Na verdade a gente já pegou esse carro até meio sujo lá, né? Esse carro tá muito mal pintado. Mas assim... Muito mal pintado. Tá nojento, na verdade. Dá uma olhada. Vê se você consegue pegar pelo reflexo. Essa linha aqui, ó. Tá vendo essa segunda linha aqui, ó? Isso aqui é defeito de preparação de tinta. E aí o verniz pipoca. Ó. Olha aqui, ó. Embaixo. Tá vendo essa bolha aqui, ó? Isso aqui é algum tipo de contaminante que veio por debaixo da tinta. E aí ela não faz aderência ao material aqui, que é o plástico, né? Aí dá essas bolhas aqui, ó. Tem umas já estouradas, inclusive. Toda a pintura... Ó, isso aqui já é... Isso aqui é contaminação. Então assim, deve ter sido pintado na garagem da avó do Matsumoto lá. Que era o ex-douro desse carro aqui, porque... Nossa! Olha, vem ver aqui. Olha como é que o cara... Ó, aqui tem algum tipo de problema que tá vindo de baixo pra cima. Também isso aqui é preparação. Mas olha como é que o cara fez o emblema mais despido. Isso aqui é cortado no estilete, cara. E... Tá em baixo relevo. Então normalmente o cara fez uma espécie de fita e... Pintou por cima. Depois tirou. Fez um fundo branco e depois pintou vermelho por cima. Cara, que nojeira tá isso aqui. É... Quer ver os outros decalcos? Ó, vem aqui na porta. Ó, esse aqui é o adesivo original do carro, que é o pull-up. Né? Pra indicar onde... Isso aqui vem de fábrica. E esse provavelmente é o original. Aí o cara cobriu. Aí a gente percebe a diferença da preparação da tinta, né? Veja que esse vermelho tá muito mais escuro que esse. Que foi o pintado depois. O cara cobriu com uma fita. Depois ele veio e recortou, né? Cortou com o estilete lá no olho. Né? E depois ainda tem pedaço de massa aqui. Agora eu não sei se é pedaço da massa na preparação. Não. Isso aqui é... Tipo, tem a pintura original. Tem um vale. É onde ele passou a lâmina do estilete. Depois começa a pintura original. Ou seja, foi recortada depois que foi pintado isso aqui. E o cara botou uma fita aqui pra não perder o adesivo original. O certo aqui seria assim, ó. Deixar o... Todos os painéis do Autozan, que são vermelhos, eles são de plástico. A estrutura do carro é metálica, mas esses painéis são de plástico. Então o certo era deixar... Fazer um tratamento, né? Deixar o plástico exposto. E aí começar com as camadas, sem contaminantes, né? E eu falei, o cara deve ter pintado isso aqui na garagem. Assim, com aquele ventilador de... De exaustor, assim, ó. Jogando poeira pra dentro, esse bagulho. Aí ele vai lá com sprayzinho. Ah, não, deixa o carro pintando. Ah, deixa eu dar uma sprayzinha. Tá... Ah, deixa eu sprayar. Ah, spray vai lá, contaminando. É uma merda, né? É... Ó... Olha isso aqui, mano. Isso aqui não é original também. Aí o cara botou um logo da Eibac aqui, ó. Federer, também no mesmo estilo. Dá pra ver onde o cara recortou. E o Mazda Speed tá todo recortado por fora, assim. Só que ele botou uma espécie de fita aqui e pintou o carro por cima. Enfim, né? Aí eu tava discutindo com o Arthur, sabendo que o carro tava vindo, né? E aí, assim, eu tava em dúvida em relação aos esquemas de cores que eu poderia pintar esse carro, né? Por exemplo, eu tô com uma 458 ali, um Rosso Corsa, né? 322, se eu não me engano. É o código daquela tinta lá. É uma tinta de Ferrari. É um vermelho muito clássico de Ferrari. A Ferrari tem outros vermelhos. A Ferrari tem um vermelho muito interessante, que seria o vermelho Magna. Eu vi uma 812 uma vez nessa cor, que é um vermelho mais metálico, com uma espécie de tricote, né? Então tem uma profundidade com uma cor que reflete diferente. Mas a Mazda, a Mazda seria a minha referência pra buscar alguma cor que seja uma cor original Mazda, né? E eu achei no Mazda um vermelho muito interessante. Tem o vermelho sólido deles, que não é o Rosso Corsa. E eles têm uma cor também tricote, que é a Soul Crystal Red, ou Cristal Vermelho com Alma, né? É uma pintura tricote, então várias camadas e dá uma profundidade interessante, né? E tem uma coisa, né? Se você olhar aí por longe, o Autozan, originalmente, o Autozan, ele foi um carro que foi fabricado pra ser... Ele foi projetado, né? O design do carro tava contando com saiblusa. Então ele é, originalmente, com um cinza na parte de baixo, o para-choque aqui e o para-choque traseiro. E em cima, vermelho ou azul, né? Essas eram as cores originais, que na verdade são as cores do logo da Autozan, que é vermelho e azul. E também as cores do banco, azul e vermelho, né? E isso aqui embaixo, ele tem a saia. E a saia, originalmente, ela é grafite. E eu acho que isso combina muito com o carro, né? O saiblusa. Só que a das versões Mazda Speed, que é o kit que tá instalado nesse carro, o capô, as rodas, o spoiler, o escapamento, em teoria as molas, né? As cores dos Mazda Speed eram todos sólidos, né? Então a gente não tinha saiblusa. Só que saiblusa fica muito bonito nesse carro. Então a dúvida é essa. Que cor e que esquema de cores pintar o Autozan? Aceito sugestões. Vou deixar aqui embaixo. Mas também vou compartilhar isso com o clube de membros. E lá a gente vai ter uma conversa mais sincera, certo? Vou postar algumas fotos, algumas ideias pro Autozan. Hum... E não é só pintura dessas coisas aqui também, né? A gente tem... Vem ver de perto. Ó, dá uma olhada. Esse carro, ele passou por um processo de oxidação que é muito comum de países de clima frio, né? Países... E também países que não guardam carro na garagem, tipo Estados Unidos e Japão. Os carros ficam expostos aos elementos. E isso acaba cobrando o seu preço, né? Eu já tinha visto isso daqui, lá no estacionamento, quando o Autozan chegou. Falei, cara, as borrachas, elas estão... Elas encolheram e não estão mais vedando. Olha aqui, ó. Eu nem quero puxar muito pra não piorar a situação. Mas dá uma olhada aqui, ó. O negócio já saiu, né? Ou seja, não tem borracha vedando aqui. Ou seja, tá entrando água, né? E aí quando eu fui lá pro lavar rápido, né? Começou a verter água daqui, assim, né? Daqui mais ou menos, né? E é onde a gente tem os pontos que as vedações estão encolhendo, né? E junto disso, ó, esse plástico preto aqui em cima e a base da antena. E embaixo, aqui onde eu vejo a estrutura do carro, tá tudo oxidado, né? Esse plástico preto, ele já tá grafite. Ele era preto, originalmente, pra combinar com o preto do vidro, né? O vidro não vai desbotar, né? Então, essas diferenças me incomodam. E isso aqui me incomoda também. E isso aqui, pelo que eu tava vendo nos diagramas da Suzuki, na verdade, eu não consegui o da Mazda, eu consegui o da Suzuki. O Suzuki teve uma versão desse carro também. Isso aqui não é vendido mais. E agora? É, não é só isso também, né? Olha o braço do limpador aqui, ó. Todo oxidado. Aí esse plástico aqui que fica em cima do vidro, né? Da guarnição aqui, ó. Os parafusos chegam a escorrer. A ferrugem dos parafusos tá escorrendo em cima do plástico. Porque manchou o plástico. Ha! É. Muita gente não sabe. Mas o serviço, alguns serviços de funilaria que nós temos aqui no Brasil, eles são de funilaria, martelinho de ouro. Eles são de nível mundial. Porque é difícil ver país de primeiro mundo ter artesão, hoje, que trabalha com esses tipos de peças. Essas gerações que vieram aí, desde os anos 70 em diante, nesses países de primeiro mundo, estavam parando de botar a mão na massa. E aqui no Brasil, né? Sendo países onde não tem muito recurso e tal, a mão de obra, ela tem espaço pra aprimoração. Então, a gente tem muito martelinho brasileiro, por exemplo, indo pro exterior fazendo serviço. serviço. E serviço de martelinho é 100% o manual, né? Dá pra você terceirizar, né? Que nem fazem os países de primeiro mundo. Então, assim, essa pintura que foi feita de qualquer jeito... Qualquer jeito não dá pra dizer, né? Mas com um padrão que hoje no Brasil, os critérios que nós temos, por exemplo, pra pintar os carros, seja uma Ferrari, seja o carro do dia a dia, né? Isso aqui seria inadmissível o estado desse carro agora. Mas, é um carro velho, né? Quem vai gastar dinheiro com mão de obra especializada pra pintar o carro direito? Todas as etapas, todas as ferramentas, a estrutura que você precisa pra fazer um serviço desse, né? Ó, eu já posso dizer que quem vai pintar esse carro foi o cara que mais pintou Ferrari no Brasil! Certo? Um abraço, Anderson. E... Vamos entrar, vai. Chega de blá blá blá. Bom, pelo menos quando a gente tava lá, essa daqui segurava, né? Agora essas duas estão caindo. Que banco horrível! Pensa no negócio que estragou o carro. Lembra que eu falei que o banco original era perfeito? E é! Mas esse banco aqui... Cara, olha... É que japonês costuma ter a estatura pequena. Menor que a minha, né? Pelo menos o índice de massa corporal é menor. Eu que tô meio gordo mesmo. Mas... Ixi! Ah! Ixi! Da onde você tirou isso, Batman? Cara... É claro que foi do... Cara, que banco horrível, velho! Que... Que... Que martírio foi dirigir esse carro nos Estados Unidos com esse banco, cara! Primeiro que eu não sei nem se ele tá alinhado. Se o carro é realmente assim com o volante mais pra cá. O banco agora parece que veio mais pra direita. Mas isso aqui estragou o carro, velho! E aí eu dei uma olhada nos bancos lá no Marketplace do Japão, né? E existe alguns bancos aí. E... É normal os pessoal do Autozan trocarem os bancos. Lá no Japão. E põe banco de corrida. Tipo esse aqui. Mas... Aí você vai imaginar. Mas deve ter um... Um monte de banco jogado, né? Quem que vai pegar? Não! Os bancos são caríssimos. São caríssimos os bancos do Autozan, né? É... O caro mesmo, assim. Tipo 5 mil reais. No banco. Lá! No Japão. E enfim, cara... Acho que o cheiro, cara, é um negócio muito característico desse carro, velho. Vamos até fazer aquela oxi-sanitização aqui. Com aquele equipamento que eu fiz no teu carro. Mas... É o sensorial, ele traz lembranças, mano. Ele traz lembranças, velho. E aí, assim, né? O carro chegou... Lembra os problemas que a gente tava tendo? Era problemas de correia, né? Aí o carro chegou aqui no país. E chegou assim, ó. Fazendo o motor. Eu falei, cara... Não tava assim, mano. Aí eu fui ver a correia do alternador. Provavelmente travou assim, ó. No alternador. Ficou presa. E a polia do virabrequim começou a comer ela, assim. Aí ela ficou... Parece um... Ficou uma meia lua aqui dentro. Comeu todo o negócio. E aí ela voltou a andar. Aí eu andava... Ai, Jesus Cristo. Tem muita coisa pra fazer nesse carro, né? Nessa manobra que eu fiz pra trazer o carro pra cá. Eu não sei se é impressão minha ou eu tinha acostumado lá. Ou lá as estradas são melhores e a gente não tem tantas depressões. Mas, cara, os amortecedores desse carro estão horríveis. Estão horríveis. Assim, estão sem ação, velho. Lá não tem... Você viu alguma lombada lá, Arthurzinho? Eu passei por uma aqui e parece que o carro ia desmontar, velho. Pelo amor de Deus. Aí eu tinha visto já, né? Na pista, quando a gente tava andando. Não sei se você lembra. Aí tinha aquele... Você saía da reta. Aí tinha aquela parte que derrapava. Aí tinha um crest, né? Tinha um crest e tinha uma curva pra esquerda. Aí eu viro pra esquerda. Cara, o carro ele faz assim, ó. Ele apoia, né? Não tem nada segurando. Parte disso é barra estabilizadora, né? Mas parte disso também é compressão de amortecedor desse lado, né? Que tem que ser mais firme, mais rígido. E aí eu vendo esse vídeo e falei, cara, esse carro tá precisando de um coilover. Aí o carro chegou no Brasil e eu dirigi umas coisas aqui. Eu falei, não, eu tenho certeza que precisa de um coilover. Aí eu vi os coilovers, né? Tem alguns coilovers lá. Tem da Spiegel, que é uma marca com o nome de alemão, mas ela só vende no Japão. E a Spiegel vende itens de performance para vários carros, né? Não só o Autozan. A Spiegel fez esse banco. E a Spiegel, se o coilover da Spiegel for que nem o do banco. Mas o banco é bom, né? O problema é a dimensão do banco. O banco é bem fabricado. E aí a gente dá uma olhada, quer ver? Não, vamos fazer o seguinte. Eu vou levantar o Autozan. Vamos lá, porque isso era o que eu queria fazer lá. Será que o elevador de 3 toneladas levanta o Autozan? Levanta. Levanta. Ó, isso era o que eu queria fazer lá em Houston, né? Estou fazendo pela primeira vez agora. Cara, a pintura por baixo do carro está mais legal do que a pintura na parte superior. O carro foi pintado aqui de preto, brilhante. Cara, tudo foi pintado no carro. Dá até para ver a marca do spray aqui no amortecedor. Foi pintado depois. O amortecedor era verde. O amortecedor verde, se eu não me engano, era o amortecedor do mais... Ah, provavelmente esse cara está com o kit Mais Speed, então. Alguém pintou o amortecedor de verde, né? E botou uma mola menor. Mas era parte do kit, né? Uma mola menor. Parece uma E-Bach mesmo. Pelo código. E o amortecedor verde. Aí pintaram por cima. Foram pintar a manga de eixo. Pintaram o amortecedor juntos. Caixa de direção. Ela não é hidráulica. Parece ser uma pinhão em cremalheira. Parece. Ó, tá vendo? Essa é a oxidação que é normal lá em países de clima frio. Esse tipo de oxidação aqui, ó. Ó. A gente vê nesses componentes. Isso aqui deve ser arrefecimento. As mangueiras estão boas. Aqui tá craquelada. Mas... É. Aqui tá craquelado porque teve spray de tinta aqui, né? A tinta tá... Ó, onde não tem tinta, tá boa a mangueira. Por dentro também podia ter uma... Ó o... O esgotamento aqui do radiador, né? O bujão do radiador. Às vezes quando tem muita contaminação de arrefecimento. Você vê, ó. Você vê, ó. O carro 1992. E... Tá com o fluido de arrefecimento limpo. Você vê que o japonês faz a manutenção, cara. Faz a manutenção. É um bloco de ferro. O bloco de ferro ele oxida muito rápido. Vem aquela água. Vem aquele negócio laranja, né? Aí entra em contato com o alumínio aqui. Então são metais com potenciais elétricos diferentes, né? A água, se você não tiver aditivo, Pra fazer a redução do potencial... De eletrólise, que a água traz pro conjunto, né? Você vai ter um matando o outro, né? Um vira o cátio, outro vira o ânion. E é aquela lama, aquele lodo. E não é, cara. O reservatório desse carro tá bom. Dentro da mangueira não tem nenhum... Nenhum acúmulo de... Quando você faz isso com mangueira assim, geralmente se tiver as ferrugem, né? Ferrugem acumulada assim, você fica... Aparentemente está boa. As mangueiras, de verdade, desse carro foram trocadas. Não dá pra ser 92. Nem cavacatus. A não ser que o japonês faça mangueira com borracha dourada, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Acho que é amortecedor mesmo. Olha o tamanho das barras estabilizadoras do carro. Também pintadas de preto. Olha só. É quase o tamanho da bandeja, mano. Que loucura. E tem espaço no carro. O carro é minúsculo e sobra espaço. Tem áreas vazias aqui. Dá uma olhada no freio aqui, ó. Olha. Copilhazinha, travando a barra estabilizadora. Aí olha a oxidação que ele dá. Olha a oxidação da roda, a parte interna. Olha como tá o negócio. Que coisa horrível. E o disco também, né? A ponta do disco onde a pastilha não entra em contato. E aí a gente viu, ó. A temperatura do freio. Tá vendo que tá azulado? Tá bem escuro. Cara, foi com esse disco que eu andei lá no... Que que é aquilo, mano? É um bicho? Peraí. Ô Arturzinho, eu tô liberando o novo vírus da Umbrella Corporation. Eu não vou falar outra palavra porque dá strike nos vídeos. Olha, cê tá ouvindo? Que coisa nojeita, mano. Isso aqui provavelmente é um casulo de algum inseto japonês. Da família dos beijos. Enfim, terminalzinho aqui se dá pra fazer alinhamento. Vamos dar uma olhada nesses discos por... Pelo outro ângulo. Tuta que cidade. Essas coisas aqui no Brasil só se for na praia, né? Pra gente pegar. Ó. Nossa, que peso do cara. Ó. Dá pra fazer uma... Uma rosca concentrada. Ó, o joguinho pesa... Seis quilos, cara. Que que é isso, mano? Ah, é um cubo com prisioneiro. É isso? Nossa, é o disco. Tipo de Ranger. Ah, entendi. Ou não? Ah não, o disco é separado mesmo. É, essa aqui é uma flange que aperta. O rolamento deve estar aqui dentro. E o disco é uma peça separada. Aí você vê que alguém, algum dia, pintou isso aqui... De prata. Mas a pipocada veio de dentro pra fora. Ó. Dá uma olhada aqui, ó. Mas enfim, o que que a gente quer ver aqui? Como é que tá a massa da pastilha? E... Será que vai ter? Então aqui na Vanguard, quando a gente faz diagnóstico de freio, uma das coisas que eu faço, que é obrigatório, é medir a espessura do disco. E eu tenho um equipamento pra fazer isso. E geralmente, a gente tem ou a tabela, ou no próprio disco. O carro europeu costuma ter a medida no disco. Ou aqui, ou aqui, ou aqui. A medida mínima do Thread Height, ou da altura da pista. E se em algum momento a fábrica imprimiu isso no molde lá do disco, com certeza essa corrosão apagou essa informação. E... Eu preciso consultar o manual do Autozan. Eu já sábado, eu tô... Depois eu vejo. Vou medir agora, depois eu vejo qual que seria. Pra ver se tava no mínimo. Mas assim, ó. Pela coloração do disco, você vê que a gente já do forte nesse carro, né? A gente tá com essa cor escura, né? É uma cor de azulamento. Então a temperatura tá entrando nas faixas aqui da tempera, dessa liga de aço que a gente tem aqui. Tá começando a alterar a estrutura do metal, né? Isso pode empenar disco. A gente continua abusando do Autozan. Que andou em velocidades... Da luz. Nas condovidas. Não, vocês viram, né? O guardinha até parou a gente lá. Mas eu tava seguindo o caminhão, né? Bom, aí vamos fazer aqui, ó. Uma medição básica de pastilha, que é um negócio que eu vou precisar lá pro... Pro autódromo. Pastilha de freio, né? Aí eu tenho esses cálibres aqui, ó. Você quer saber se você tem que trocar a sua pastilha ou não? Você mede a tamanho da massa, né? Tem a pastilha aqui. Eu entro com o cálibre. E a gente faz uma medição. Esse aqui tá mais de 6 milímetros. O 8, ele chega a pegar aqui, né? Chega a pegar. E o 6, ele sobra. Então a gente tá mais ou menos com 7 milímetros. 6 milímetros ainda tá no amarelo. Então assim, tá entrando no intervalo de troca. Eu tenho 5, 4... Aí o 3, o 3 já é... Tem que trocar com 3 milímetros de pastilha de massa. A distância daqui até aqui, ela não pode ser... A partir de 3, já não tem mais pastilhas. E eu não posso medir só aqui, tá? Eu tenho que medir aqui dentro também, na outra pastilha que tá aqui do outro lado. Aí outra coisa que a gente pode fazer... Esse é um dos equipamentos. Eu uso mais pra medir pneu aqui. Mas ele mede... Ele estima suco de disco, né? Então eu venho, apoio ele aqui, ó. Ele bate um laser e ele vê a distância que tem da rebarba pra pista interna. Né? E eu posso fazer isso nas quatro rodas. Vamos fazer, eu fiz... Fiz na errada. Será que pode ser a dianteira esquerda? Pera aí. Aí, ó. Esse equipamento ele tá me dando medição de rebarba. Não a medição do disco. Isso aqui é bonito. Ah, tem um laser. Caralho! O aparelho disse, tem que trocar o disco. Isso aqui pra mostrar, pra fazer marketing é bonito. Mas medir se é a espessura do disco, né? Pra pegar a espessura do disco. Eu venho com um micrômetro específico pra disco. Com uma ponta específica. Eu tenho um digital aqui. E aí eu faço a medição da espessura do disco. Certo? Isso pra saber se o disco... Que é o motivo de troca mais frequente de qualquer disco de freio pra qualquer carro. Inclusive o seu. O disco atingiu o limite mínimo de espessura. Certo? Aqui, que é sólido aí. Não é nem ventilado isso aqui. Sei lá quanto que vai ser esse limite aí. É... Uns... 13mm? Talvez, né? E aqui, só que ele só me informou que a rebarba é 0,2mm. É 0,2mm de rebarba que eu tenho nos discos dianteiros. E 0,1mm de rebarba no eixo traseiro. Grandes coisas. Certo? Mas... Pra medir pneu, esse já é mais legal. Se eu chegar aqui na medição do pneu. E eu bater ele aqui. 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 Ele me disse que a profundidade de suco média desse pneu tá 6,3. Né? Vamos ver só o traseiro. 5,8, 5,9. Estão até muito equivalentes, né? Lembrando que intervalo de troca de pneu obrigatório 1,6mm. Mas, assim... Eu vou tocar. Eu vou trocar os discos. Por causa dessa oxidação, né? E... Tem a questão do azulamento também. Aqui atrás... Vamos só medir a pastilha e a gente já passa pro motor. Aqui a pastilha tá menor. 5mm. Vamos ver aqui dentro. Aqui não é possível medir porque o cavalete fica na frente da pastilha. Mas visualmente... Comparando visualmente... E curiosamente a pastilha de fora tá mais fina do que a pastilha de dentro. Ou seja, eu tenho mais de 5mm aqui. E a gente tem que repetir pra todas. Curiosamente a pastilha que fica do lado do pistão aqui, ela tá mais... Mais grossa que a externa. Tá bom. Vamos falar do motor. Aí, ó... Ah, o AutoZen é o carro micro, né? Olha o espaço que tem aqui. Cabe o segundo tanque de combustível. O tanque de combustível tá aqui desse lado. Pintado de preto brilhante. Né? Olha lá. O gargalo vai por ali. E esse é o tanque. E desse lado tem um buraco. Dá pra... Dá pra fazer um... Um porta-malas aqui. Era só fazer aqui, ó. Ele corta aqui a tampa. Né? E vira um porta-malas. Ah, não. Isso aqui... Não, não. Já entendi. Isso aqui é o assoalho do banco traseiro. Não daria pra fazer, pô. Tem espaço. Aí, tá vendo? Sobra espaço no AutoZen. Né? Aí, aqui atrás. Carter. Transmissão. Bujando a transmissão. Contador da embreagem. Com folga. Dá pra melhorar. Escapamento. Pintado de prata. Vai esconder a ferrugem. Flexível todo comido. Ó! Mazda Speed. Esse aqui é original. Era um item que trocava, né? O abafador traseiro. Mazda Speed tinha duas ponteiras. E esse aqui é um Mazda Speed oficial. Nada mal. Ó, o ronco. É assim, mano. Coisa fora, né? Do... Extraordinário. Tem vazamento. Mas muito pouco. Não. Não. Na verdade não é vazamento não. É a tinta brilhante preta que os caras... Ó. Tá esfarelando. Caralho, o carro tá sequinho, cara. É preto brilhante, né? Aí, tipo, deu um spray aqui assim e parecia vazamento. Mas não, é... É... Tá seco. Uau. 1992. Bem não sei, né, mano? O cara vai... Sai pintando o carro por baixo de preto. Dá pra ver a turbina aqui, ó. Vamos ver a turbina. Olha o filtro de óleo aqui, mano. É aqui, ó. Made in China. Nossa, olha o tamanho do filtro de óleo desse tamanho. E aí, aqui eu tenho a wastegate. Tá fria. Caralho, tá travada? Não é possível. Mano, a wastegate tá travada, velho. Será que ela é pressão ou ela é vácuo? Nossa, que é pressão. É, tá indo direto da... Da carcaça, ó. É pressão. Então ela empurra. Não, não tá, não. Nossa, a mola é pesada, cara. Jesus Cristo, será que... Ah, não. Aí ela tá dando, né, os 0,8 de pressão. Olha o tamanho dela, cara. Olha ali, isso aqui deve ser lubrificação. Hã? Ó. Aqui tá subindo. Super pequenininha. É, isso aqui é retorno, ó. Retorno de óleo. Isso aqui vai pro cárter. A lubrificação vem lá por cima e ela é arrefecida também. E aqui, ó, desse outro lado. Ó, aí vai a parte de pressurização lá pra cima. O intercooler tá aqui, ó. Desse lado. Ó o intercooler aqui, ó. Isso aqui é o intercooler. Ó a captação aqui, lateral. Joga o ar pra cá. O intercooler é o tamanho dessa lâmpada aqui, ó. Não, é até menor que a lâmpada. Isso aqui é a mangueira de pressurização, ó, do carro. Essa aqui. Essa aqui. E aqui, ó, tá o compressor do ar, ó. Ó o compressor do ar daqui. E aonde que quebrou o parafuso? Eu tava soltando... Aqui, ó. Esse parafuso, eu tava soltando esse. Ele quebrou, ele tá aqui ainda. Olha a cabeça dele aqui, ó. E aqui ele quebrou, ele tá lá dentro, ó. Isso aqui tá solto, ó. Ó. Não dá pra... Ele tá torto, na verdade. Aí tem esse, esse, esse aqui ainda tá aqui. E deve ter um aqui, ó. E ó, e aqui é onde eu tava fazendo a instalação da correia, certo? Eu tinha uma pra... Essa era do alternador e essa era do ar-condicionado. Isso aqui é a polia do Vira. Estou virando o motor aqui, ó, na mão. Estou tentando, né? E aí, aqui ó, tá a polia do alternador. E esse parafuso, um outro lá em cima. Que a correia, ela fica escapando disso aqui, ó. E esse é o alternador, ele tá livre. Inclusive, tá sem a correia, né? Pra variar, porque... Ou existe um desalinhamento entre aqui e ali. E parece que existe mesmo. Agora olhando daqui, ó, de baixo. Existe um pequeno desalinhamento. Ou essas coisas estão tortas, né? Mas não estavam tortas quando eu tava analisando lá. Com ele funcionando. Não tava torta, mas... Era aqui que eu tinha que acessar pra instalar a correia. A correia, ela vem daqui e aqui, assim. Certo, senhores? Então vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma última... Uma volta inaugural na Autosan... Rápida. Porque vocês viram que a situação aí, em alguns setores do carro, não está assim tão boa. E eu vou fazer agora um catado. A minha principal preocupação desse carro é a correia dentada. Que pra acessar aqui, inclusive, não vai dar. Eu vou ter que acessar pelaquela tampa que fica atrás ali no assoário. Tem uma tampa lá. Ou por cima. Não vou fazer isso hoje. Vamos dar uma última volta só pra sentir como é que tá o carro. E terminar o vídeo também, né? Porque eu preciso aprontar esse carro lá pro Track Day. Uma das minhas principais preocupações era o pneu, né? Que é um 556513, se não me engano. E mesmo esse pneu, eu acho que não tem lá no site da Pneu Store. Porque isso aqui é uma coisa fora de medida completamente. Mas vamos dar essa pesquisada enquanto eu preparo o carro pra vir pra rua. E vamos dar essa última volta aí, vai. Ó, essa tá segurando. Ou não. Nada bem. Não deu. Guilherme, você deve deixar o carro esquentar antes de fazer essas coisas. Eu sei. Mas a empolgação é tanta. É Brasil, meu irmão. Caralho! Estamos de volta pro jogo! Nossa, é horrível. Tipo, é um negócio completamente... Você tem que aprender de novo. Fazer uma dupla embreagem aqui, cara. É, tipo... Bugha, tá ligado? Caralho! Mal sabem que as pessoas... Nós estamos dirigindo o primeiro AutoZen do Brasil. Mal sabem essas pessoas. Que a história tá passando ao lado delas. A história automotiva brasileira tá mudando, senhores. Aí. Olha o efeito Zan. Efeito Zan. Viu o barulho? Não tem que dar um carro do Renato S, né, mano? Tá, tá, tá. Valeu! Acho que ele acompanha o canal, mano. Sim. Ah, esqueci, mano. Os pneus tão luxo, né? A moda tá trocando o merda melhor disso aqui, velho. Nossa, tem que mudar isso aí. Vou comprar as buchetas do trambulador, velho. Vai, moleque! Nossa senhora, cara! Que adrenalina! Tô falando sério. Tô exagerando, não. O carro é muito divertido, mano. O amorticionador tá uma merda. Ô! Folga aqui do trambulador. Aí, ó. Folga do trambulador tá uma merda! Eu ainda não sei mais dirigir esse carro. Desaprendi. Caralho, velho! Falta só o ar, né, mano? O ar é um negócio que faz falta, velho. Cadê? Ah, essa até aqui. Eu ligando o limpador de novo. Cara, esqueci como é que dirige esse carro. Nossa, agora essa estrada. Você pegou a pior rua. A pior rua de todas. Ah! Tá vendo a suspensão como tá horrível? Ó! Ó! Tá batendo seco lá. Traseira esquerda. Quer dizer, aqui é a esquerda. É, traseira esquerda. Até isso. Confunde. A esquerda continua descendo esquerda. É que eu tô do lado certo. Do lado certo. Traseira esquerda tá batendo. Vai ser aquela mergulhada no Velocitar lá, velho. O carro vai tombar. Caralho, mano. Olha esse carro, velho. Só o ar, velho. Só tá faltando ar, velho. E alternador. E amortecedor. E bocheco e trambulador. E correr adentro. E um banco. E um banco. É. Pra diminuir a... A pressão na lombar aqui, ó. Você põe um pouquinho mais pra frente. Eu posso fazer isso. Ó. É? Caralho, os caras já reconheceram o autosão, velho. Que loucura. Daqui a pouco a gente vai ficar assim. Ah, não. A luz ainda tá forte, ó. Esse aqui é o meu voltímetro. O meu... Medidor de tensão... É a intensidade da luz. E olha que bonito esse painel, assim, ó. Com essa iluminação laranja e o fundo branco. Sai da frente! Autozã! Ihá! Oh! Caralho! Que satisfação! Que satisfação! Que satisfação! Vai, moleque! Vai que será que estão os ângulos de alinhamento desse carro? Senhores, é isso! Autozã no Brasil! Botando pra Vanguard, tem muita coisa pra fazer. Estão assumindo esse risco. Só por causa de vocês, certo? Ainda bem porque é divertido. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme. E esta é a Vanguard. E eu vou soltar muito conteúdo desse carro durante esse ano, hein? A gente vai... Vai ter a pintura. Vai ter a manutenção. Vai ter um monte de coisa. Agora vamos entrar com efeito. Cadê o freio de mão? Tá aqui. E... Hurra! Tchau! Quase errei, velho. Tchau!